E aí galerinha, boa tarde. São meio-dia e meio. Estamos aqui na cidade de Irati, norte do Paraná, do estado do Paraná. Estamos passando aqui pela rodovia 151, por dentro da cidade de Irati. Vamos seguir lá para Inácio Martins, onde é a cidade que o meu cunhado mora. Mora não, né? Morava. Ele está indo visitar os parentes dele lá. Em 400 metros, na rotatória, pegue a terceira saída e mantenha-se na BR-153. Obrigado, moça. Ele pediu para eu levar uns colchãozinhos do caminhãozinho, caminhonetinho dele aí, porque senão ele ia ter que voltar de carro e buscar o caminhãozinho de novo. Daí eu vou fazer quebrar um galho para ele aí, já que eu estou de fome. Vamos pegar aqui na rotatória, sentido Inácio Martins. Saia da rotatória para a BR-153. Continue em BR-153 por 4 quilômetros. Obrigado, moço. Passamos aí pela cidadezinha de Irati. Vamos pegar uns morrinhos agora aí, umas subidinhas aí. Vamos derreter essa caminhonetinha do bicho. Um trocinho fraquinho, rapaz. Ele tem um baúzinho ali, faz um vento ainda para avaliar. Um aqui, um aqui é. Um no baúzinho. Tá bom, galera. Fica aí o registro aí. QA, celular passando aí pela cidade de Irati. Um abraço para a rapaziada de toda a região aí. E do norte do Paraná. E Venceslau Brás. Pessoal de reserva. Pessoal de Ourinhos. Pessoal aqui mais para o lado de cá de Sarandim. Pessoal de Sertaneja. Pessoal de Cidade Gaúcha. Já fica lá quase em vista com o Mato Grosso. Pessoal de Paranavaí. Fica o registro aí. Um abração aí, galera. Para todo mundo aí. Pessoal que curte a estrada aí. Estamos passando pela região aí do norte. Falta 59 quilômetros para nós chegar lá no QTH final. Só fazendo uma filmazinha para deixar registrado para vocês aí. Nossa passagem pela cidade aí. Beleza, galera? Um abraço para vocês. Bom almoço. Tudo de bom. Fiquem com Deus.